Nós já comentamos aqui, né pessoal, que o seu portfólio deve ter foco. Se você é um webdesigner, você vai dar um foco ao seu portfólio. Se você é programador, você vai dar outro foco ao seu portfólio. Mas, especialmente para programadores, tem uma dica para se evitar um erro que é muito comum. Esse erro é colocar o link do projeto apontando para o GitHub. GitHub é qualquer outro repositório de código, né? Falando aqui GitHub, isso aqui é o mais comum. Mas um erro muito frequente, que a gente vê muito, é em um portfólio de programador, um portfólio voltado a códigos, a gente encontrar o link do projeto indo para o GitHub. O link do projeto linkado ao GitHub. E lá no GitHub, coloca na descrição o link do projeto no ar efetivamente. Olha que coisa esquisita. Programador, não cometa esse erro. Coloque, ao exibir um item no seu portfólio, o link direto para o projeto no ar. É importante sim, já que se trata de um portfólio de programação, você indicar o repositório de códigos daquele projeto quando possível. Neste caso, você vai deixar apontado o call-to-action principal daquela peça para o projeto no ar e vai colocar um link secundário apontando para o GitHub. Pode ser tanto junto ao call-to-action principal ou, caso o seu portfólio tenha uma página de detalhamento de itens, vai ficar o link ali nessa página de detalhamento. Então, programador, atenção com essa dica. No seu portfólio, o call-to-action principal daquele item leva direto ao projeto no ar e um link secundário que vai jogar o visitante, que vai jogar o seu potencial cliente, avaliador, para o repositório no GitHub. 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 No GitHub.